Bruno, treinador sub-20 Não pode ser Toda vez que você dá o rec, acontece uma coisa Ah, foi Para o sub-20 é a competição alta É a principal competição que a gente tem no ano E é o nosso principal objetivo Desse ano, tentar conquistar Essa competição que já ficou Ficamos com vice ano passado e esse ano a gente vai Tentar conquistá-la A experiência do ano passado foi muito boa Nosso grupo foi forte ano passado Mas infelizmente a gente não conseguiu sair com o título Mas esse ano a expectativa é muito grande Também, porque o nosso grupo é forte Nossa comissão também é forte Batendo na trave, trabalhando muito forte Desde o ano passado E fica um quero mais, né? Sempre Querendo mais E como é que está a rotina de preparação Para o Campeonato Carioca? Os treinos estão mais pesados? Eles estão dando uma folga maior Para descansar? Como é que está sendo? A rotina estava mais pesada, né? Agora como está mais próximo do Campeonato A preparação está forte Tem quatro meses já que a gente volta de férias O treinador brinca de vice-cológrafa comissão Mas também a gente sabe da nossa seriedade Nosso trabalho, nosso objetivo No cenário do Rio de Janeiro A estrutura do Serrano É uma das melhores estruturas Me dá total condições de trabalhar O clube vem investindo cada vez mais E só facilita o trabalho do treinador É só fazer a nossa parte dentro do campo A preparação é boa Os membros da comissão também ajudam muito Lá de dentro do campo e do lado de fora E isso foi fundamental para a minha evolução até hoje Com esse time aqui me abraçaram de forma excepcional Dentro da diretoria até os jogadores Eu só tenho a agradecer mesmo que aqui eu só cresci Acho que atleta como pessoa Eu acho que estou preparado para o que tiver que ser Aqui no futebol e lá fora Qual você acha que é o maior desafio do Serrano No Campeonato Carioca do Serrano? Eu acho que o nosso maior desafio somos nós mesmo, né? Eu acho que é o mental, né? Ser campeão, né? No passado a gente ficou com esse gostinho amargo na boca De bater na trave Mas eu acho que o trabalho que está sendo feito agora esse ano A gente tem que ser superado do que a gente fez ano passado E é só o título que tem como superar isso Estamos preparados sim Trabalhamos muito desde o início da temporada Então a gente está pronto para ganhar o campeonato E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri